Fui embora. Vai embora, Sérgio. Não, vou embora por quê? Vai embora por quê? Vai dar a beça para a gente aí. Vê que bicho, maluco, velho. Cadê a beça do bichinho? Beija do bichinho. Tá vendo como o cara fica desesperado quando perde? Só por causa disso. Só por causa disso. Só por causa desses gols que ele... Só por causa disso, olha. Olha pra aí. Olha só, gente, esse gol. Olha esse gol de Cristiano. Olha pra aí, olha pra aí. Eita, meu Deus. Olha pra esse de Cristiano. Olha pra esse de Cristiano. Por hoje é só. Fui. Mas falta botar o placar, né? Eu não coloquei, não. Coloquei? Colocar agora, tá, galera? 6x1. Mesmo time. 6x1. Mesmo time. Mesmo a vítima. Olha o tio dele aqui. Tchau.